7 e 4, 7 e 4 FM, são exatamente 2 horas, 2 horas e 9 minutos, estamos começando a semana, estamos começando mais uma programação na sua 7 e 4 FM. Aonde esse livro de vocês, Leandro Jhonny, vou ficando com vocês até as 3 horas da tarde, tocando o melhor da música, trazendo informação, deixando você atualizado. Aonde hoje já se passaram-se 106 dias do ano de 2024, hoje nos resta 260. 260, e nesses 260 dias que nos resta, que tal se a gente agradecesse mais, reclamasse menos, talvez a nossa vida fosse mais doce, fosse mais leve, fosse mais propícia. Por que parece ser tão fácil reclamar da vida? Por que nós temos uma certa tendência de ficarmos insatisfeitos com tudo, e acha que estamos muito longe de tudo aquilo que sonhamos? Por que a grama do vizinho parece ser tão mais verde do que a nossa? Será que é tão difícil olhar para as nossas vidas? Para nós, no mesmo olhar, que lançamos o óleo, a amágua, o rancor com o próximo, Nós precisamos aprender mais, aprendermos a ter o orgulho do que somos, do que fazemos, do que temos, do que precisamos para ser menos críticos, menos cruéis conosco. Precisamos saber relevar as nossas falhas e franquezas, e saber celebrar as pequenas conquistas diárias. Os nossos dias são feitos de pequenos passos, e com o sucesso dos nossos pequenos passos, é que vamos chegar aonde almejamos e queremos. E é com este olhar generoso sobre mim e sobre a nossa vida, e que hoje precisamos sermos mais gratos a Deus. Tudo o que eu alcancei até hoje, eu reconheço o meu esforço. Me reconcilio com os meus fracassos, porque sei que nenhum deles foi tão grande o suficiente para me fazer desistir. Desistir de quê? Desistir de mim? Desistir dos nossos sonhos? Porque afinal de contas, nenhum deles vai ser, e nem será, o suficiente. Pelo contrário, os meus erros me ajudaram a crescer, a me levantar, a bater a poeira, a saber dizer ao Senhor, meu muito obrigado. Meu Deus, obrigado por tudo de bom, ou de mal, que muitas vezes entendemos que seja mal, colocado no meu caminho. pois aquilo que não me traz felicidade, me permite reconhecê-la, quando ela chegar à minha vida. E é por aí que a gente precisa nos agradecer mais, ser mais perceptíveis. Mesmo nas dores, vamos agradecer. Mesmo nos dias difíceis, vamos agradecer. Porque quando a gente agradece, nós estamos almejando algo melhor. desejo a você uma boa tarde, e fica comigo até as três, ouvindo o melhor da sua tarde.